Boa tarde, outra Vulcan 650 2021, agora com guidão de 14, 1 polegada por 14. Aqui que nós estamos montando agora, com os conectores aqui de presilhas, né, igual do original. Esse guidão não precisa mexer com parte elétrica, nada, não precisa cortar, fazer emenda, ele é preso aqui igual no sistema original mesmo. Cabo em aero-keep, trocado também, tem que ser trocado, esse guidão de 14. Cabo de embreagem também, nós trocamos, cabo novo, fabricado aqui. Esse é o de 14 por uma. Pintura eletrostática, preto texturizado, olha aqui, beleza? É isso aí, mais uma Vulcan aí, pra estrada, valeu? Um abraço a todos, o telefone tá na descrição aí, pra fazer encomenda. Tchau, tchau.